...meninas na frente e a face da trás, tá bom? Pode fazer uma vida ali, pode começar. Vamos passar na ela. ... ... ... ... ... ... ... . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dança o dia, meu amor, venha dançar no lindão No compasso do dia, despeguei meu coração E eu vou reinar, no compasso do dia, no compasso do dia E as pessoas, eu vou reinar, se arrastando o pé no rio E eu vou reinar, no compasso do dia, no compasso do dia E o coração, eu vou reinar, se arrastando o pé no rio E as pessoas, eu vou reinar, no compasso delano Chegeno e a rolling, ganho de aplicação, eu vou reinar Não, compasso do dia, despeguei meu coração E o coração, eu vou reinar, se arrastando o pé no rio E ganho de trabalhos daally O p obsade representado别ou o pé nacando No calcão, eu vou reinar, no compasso do dia, no compasso do dia E Genau, meu amor, venha dançar no lindão No compasso do dia, despeguei meu coração Dança com o rio em bom, é a justa do rio em grão Com o rosto do rio, esterece o coração E aí é a luz do santo em mim Hoje eu não vejo mais ao tempo que eu não vi E aí, foi pra invitação, um ouvindo a nossa dor E o rosto do rio, os perigos do tipo E o rumo, o rosto do rio, amei já E a v напarante a nossa vida, vesz-se, nem ligu Hes-se, porque o rosto doZu, não é? Mas antes eu não vi Eu vou entrar no rosto do rosto E então, eu não vou편ar Então, eu não vou para a minha parceria Eu não vou olhar,σω survived E acho que menina com o rosto Vai continuar a se tornar Eustos menina com a series E agora, vamos fazer o rosto do rosto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL